Aqui galera, ó O Túlio veio e achou que ia ficar me olhando Trabalha com drywall, ó Tá lascado Tô na molezinha, prefiro ficar no meu drywall Que tá bravo, mano Ó o sol, ó a lua Ó a lua, ó Ó o trabalho leva que esse cara me leva Fala aí galera, beleza? O Hesca aí na área, retomando a vida Finalizar a nossa obra Como eu falei pra vocês, hoje começa A nossa construção Então o primeiro passo A gente vai agora instalar o novo poste Dentro do projeto A gente vai fazer a instalação desse poste Aqui atrás E eu resolvi filmar pra vocês O poste Tá vendo essa forma daqui, ó Deixa eu botar de cabeça pra cima Tá de cabeça pra baixo Tá vendo essa forma tubo Minas aqui? Ela tem a medida de 300 milímetros de diâmetro Tá? Aqui eu tenho 300, aqui eu tenho outras medidas É isso aí que a gente precisa Pra colocar um poste Um de profundidade por 300 A gente cava só um pouquinho a mais Né? Pra depois a gente concretar Tá bom? Então a gente cava um pouquinho a mais aí Uns 400, 500 de diâmetro Tá bom? Então vamos lá A gente vai usar um traduzinho Pra ser rápido Pra não perder tempo A gente faz uma Uma broquinha Eu tenho dois tipos de trado aqui E aí a partir daí A gente só enlarguece com a própria cavadeira Tá? Então Vamos ao trabalho A gente coloca Pela forma O poste aqui Mais ou menos Aproximado da parede Vou colocar aqui, ó Tá? E aí Vou pegar essa broquinha aqui A gente faz o furo Só que antes Vou pegar a cavadeira Porque geralmente O primeiro solo Ele tem pedra, né? Então agora aqui, ó Eu já marquei o centro É um É um de profundidade, tá? Como é que tem pedra aqui Aí Essa pedra Inicial Ela atrapalha o Ela atrapalha o Trado Aí tipo assim Quando a gente tira a pedra Já facilita mais a nossa A nossa vida, tá? Tirei a pedra Agora eu venho com esse tradozinho pequeno É muito fácil de fazer broques Esse terreno Tá? Ó Aí agora, ó Vou pegar a outra Agora Eu vou explicar pra vocês Uma coisa que nunca te falaram Sobre o trado Nós temos dois tipos de trado Esse aqui Tinha uma aqui de perto Aqui, ó Por favor Olha como é que ele é, ó Vem pertinho Olha como é que ele é, pessoal Ele tem uma solda aqui, ó Tá vendo? Ele engasta um dedo ao outro E essa parte fica solta Esse tipo Ele é mais eficaz Em terra seca Por quê? Vou mostrar aqui pra vocês A diferença Desse estilo aqui, ó A diferença desse estilo Tá? Esse aqui Você pega ali na areia seca Olha lá, ó Ó Ó Quando você puxa Ele cai, ó Tá vendo? Ele é pra quando o barro tá molhado Se você tiver esse modelo É só você molhar o barro Esse aqui Você vai ver a diferença, ó A mesma areia Tá seca Ó Ó Vou cavar mais um pouquinho pra encher Ó Tá cavando Tá seca, não tá? Quando eu puxo Ele cai muito pouco Tá vendo? Aí eu faço aqui, ó Boto na lateral E jogo fora Então É uma coisa que As pessoas não falam, né? Quando você vai comprar um Trader Às vezes Você pode comprar errado E se decepcionar Tá? Aquele ali Pra terra molhada É uma beleza Isso aqui você vai emendando Tá? Pode chegar do tamanho que você quiser Outra coisa que você pode fazer também Quando a terra tá seca Você pode ir cavando aqui, ó Com a cavadeira E aí só tirando Tá? Ó Ó Secava Pode ficar lá dentro com a colher Alguma coisa Você vai dar um giro Ele vai entrando pra dentro Aí, ó A gente costuma se machucar a mão Então Você tirou Você pegou aqui Um metro Tirou Antes de você jogar Põe essa mão E faz isso, ó Pra ver se não tem nada na tua cabeça Tá vendo? Se não Algumas vezes A gente tira E tal Na testa De vez em quando tem alguém se rasgando Enfiltrado E aqui é a mesma coisa Vai afundar Pra você não se machucar Tá? São Pequenas dicas Aqui ajuda Tá muito fundo Tá ruim de virar Bota um cano aqui Um cano aqui Pede ajuda De um parceiro Entendeu? Não é o caso aqui não Aqui é Até fácil Aqui o barro Ele não é Tão duro, né? Muita areia É lugar onde tem praia Não tem muita areia aqui Mas ele é meio que fácil Quero agradecer de novo Pela minha recuperação Pelo apoio de vocês Tá? Eu gosto de trabalhar E eu pensei Poxa Agora que eu me aposentei Eu vou morrer Já fiquei com muita dó de mim Mas graças a Deus Ele poupou minha vida Então Ninguém me segura Vem aí Trezentos metros quadrados Três e trinta e quatro metros quadrados De casa Pra gente se divertir No passo a passo Tá? Cara, ó O Túlio veio E achou que ia ficar me olhando Trabalha com drywall Tá lascado Tô na molezinha Preciso ficar no meu drywall Que tá bravo, mano Ó o sol Ó a lua Ó a lua Ó o trabalho leva Que esse cara me leva Falei, Túlio Vamos ali na molezinha Vamos ali fazer um servicinho ali É um buraquinho É Aqui aí, pessoal Ó Como eu falei pra vocês Com um metro Ele dá água Tá vendo? Um metro certinho, né? Aí Na casa A gente vai Fazer com esses trados aí Tá? Chegamos a um metro Tá vendo? O que eu falei? Ele agarra muito Quando é naquele trado lá Ó Argila purinha É argila branquinha Aí Quem quer comprar argila aí, ó Eu acho que eu vou vender argila Aí o que acontece? Ele é ruim pra quando tá molhado Aí esse aqui é melhor Tá vendo? Essa haste aqui é bem melhor Tá? Mas como é um negocinho rapidinho A gente tá fazendo assim mesmo Agora a gente vai finalizar E aí, ó Cada Cada separação ali É um metro Tá vendo? Ó Ele chega ali, ó Um metro Agora mais um metro E assim a gente vai colocando De metro em metro, tá? É Dá um trabalhinho Mas, pô, cara Não sei Quem gosta de obra aí Gosta de meter a mão na massa Igual a gente Tá? Aí aqui a gente vai Pra saber o diâmetro A gente agora vai abrir, ó A gente abre com a cavadeira Tá? Tá vendo? Porque tá com 300 Mas tem que ter um pouquinho mais Pra o poste entrar E ficar ali certinho Tá bom? Aí joga um concretinho Ou não Ou deixa no barro mesmo Não precisa jogar concreto, não Tá? Não tem tanta necessidade Jogar concreto, não Se você quiser fazer Jogar concreto, joga Tá bom? Quando ele tá molhado Aí fica diferente, ó Pra tirar com essa Com essa broquinha Ó a beleza, ó Tá vendo? Não fica Tá vendo? É isso aí que eu falei, ó São dicas, né? Que a gente vai pegando De experiência na obra O outro tá Chegou um metro Tá vendo? Que a gente já pode parar Que aí vai entrar o poste Aí pessoal, ó Chegou o poste Agora a gente vai colocar ele ali, tá? A gente fez um buraco Trezentos de diâmetro Agora vai jogar umas pedras Então pessoal, finalizamos Torre instalado Claro que tá dentro do projeto Depois vocês vão ver Tá? Ali ele fica do lado Da casinha da cachorra Da Mel Tá? Então assim Foi tudo muito bem pensado Tá bom? É Depois vocês vão entender Quando a gente travar ele todinho Aí você vai entender Vai ter um travamento em cima Porque vai ter uma laje ali, né? Tá bom? Bom, vamos lá Vamos que vamos Se inscreve no nosso canal Se você puder, é claro, né? Deixa o seu joinha aí O seu gostei E tamo junto Tá? Wesley Quanto que custa Um poste desse? Quanto que custa Tá? Pra fazer uma instalação dessa Pra me fazer o pedido E instalar Eu tenho o preço barato dele Eu vou botar na descrição Do vídeo pra vocês Pra que vocês possam aí Comprar E Ter uma economia Tá bom? Um grande abraço Até o próximo vídeo Essas formas tubominas Tem me ajudado muito, tá? Inclusive vocês vão ver muito Ela aqui nessa obra Vai ficar um espetáculo Essa obra Vocês merecem Um passo a passo de verdade Amo vocês, tá? Se eu amava Eu amo mais ainda Depois dessa manifestação De amor e carinho Que vocês me deram E vocês merecem O melhor passo a passo Do Pulo do Gato Tamo junto, pessoal Fica com Deus, tá? Não se esquece De se inscrever no nosso canal Deixar o seu like E vamos que vamos Porque tem muito trabalho Pra fazer Um abraço E até o próximo vídeo Música